Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar sobre hábitos de leitura. Tá, eu sou leitora desde... eu sou leitora, minha velha, eu sou leitora. Então, vamos lá, eu comecei no universo da literatura em 2011, que foi quando eu li Beijada por Anjo pela primeira vez, que foi o primeiro livro que eu falei, nossa, preciso da continuação. Foi o primeiro livro que realmente me deu vontade de continuar. Aí em 2012 eu li Jogos Voazes, e aí eu li Nicholas Sparks, e aí a coisa toda desandou, e cá estou hoje. E durante todos esses anos eu tive vários tipos de hábito de leitura e eu vim trazer pra vocês os mais atuais, que eu faço questão de fazer toda vez que eu sento pra ler. Primeiro de tudo, eu marco meus livros, já tem um vídeo no canal sobre isso, então eu uso dois tipos de post-it, eu acabei não mencionando isso no outro vídeo, mas eu vou deixar ele aqui nos cards pra quem quiser assistir. Eu uso dois tipos de post-it, que são esses aqui, da 3M, eu acho que é. Esse aqui, ele vem em dois, ele vem juntinho, assim, só que ele vem de uma cor só, né, são dois de uma cor só, eles vêm assim, dupla, e ele é dura muito. Por que que eu faço? Eu pego, destaco tudo daqui de dentro, e corto no meio, e aí ele fica dessa forma aqui. E o segundo post-it que eu uso é esse daqui, é o que eu mais uso, eu só uso esse aqui, porque ele é transparentezinho, e ele não amassa, é perfeito, e é de plástico, tá, ele não é de papel. Então, marco meus livros dessas duas formas, vou deixar os dois linkados aqui na descrição pra quem tiver interesse, porque eles são realmente muito bons. E questão de marcadores, eu não marco o livro com a orelha do livro, porque eu tenho muita dó de amassar, isso eu realmente tenho dó de fazer. Então, eu marco com marcadores, que às vezes vem com o próprio livro, às vezes vem algum diferente, tem o aqui do Make It Pop, tem o de Corrente de Ouro, tem o de Timbre, tem o de Rainha do Nada, tem o da Kabuki, esse marcador aqui é antigo. Eu tenho esse aqui da Mermaid também, eu tenho três, na verdade, da Mermaid, então eu marco, eu pauso as minhas leituras com marcadores, tá, então não uso orelha, não uso recibo, porque eu sempre tenho um próximo de mim, eles ficam todos num potinho, tanto os post-its quanto os marcadores, então, paz. Então, pra leitura, são esses, em livros físicos, no caso, né, eu uso o Lo-Fi também, eu só adotei esse tipo de leitura com o Lo-Fi ano passado, 2020, que foi quando eu voltei pro Booktube, e aí eu percebi que as pessoas faziam isso, e eu achei isso genial, porque antes eu não fazia nada disso, eu nem sabia que isso existia, então, eu uso o Lo-Fi mais pra livros de fantasia, livro de romance, hotzão, assim, eu não faço muita questão de Lo-Fi. Porém, livro de fantasia, livro de fantasia estilo Tronos de Vidro, Sombra e Ossos, Cassandra Clare, sabe, esses eu faço questão de ter Lo-Fi, inclusive eu fiz um post recentemente no meu Instagram sobre isso, eu vou deixar linkado aqui com várias, várias sugestões pra cada gênero literário, então são vários Lo-Fis pra cada gênero, Lo-Fi pra romance, Lo-Fi pra dark academia, Lo-Fi pra fantasia, pra fantasia urbana, então, vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês, então, uso o Lo-Fi, e uso toda a duração do Lo-Fi como sprint comigo mesma, sabe, normalmente eu leio no meu sofá, porque é de frente pra televisão que eu instalo o meu computador pra exibir na televisão, e aí eu coloco o Lo-Fi, e fico sentada, às vezes se o livro é muito grande, eu coloco, eu fico sentada nas pernas cruzadas, e aí coloco uma almofada e o livro abertão em cima. Então, esse é o meu hábito de leitura na hora de ler. Vamos lá, o que mais que eu faço? Uma coisa que eu tenho adotado esse ano, principalmente, com as minhas leituras, é intercalar livros de fantasia com livros de romance. Eu tenho vários que eu tô querendo ler no Kingdom Unlimited, e a saída que eu encontrei pra não ficar enrolando pra ler, foi justamente, terminei o livro de fantasia, antes de pegar outro, de distopia, outra fantasia, ou o que seja, eu pego um desses menorzinhos, então, off-campus eu tô fazendo isso, aquele dos quatro elementos, da Brittany C. Terry, eu tô fazendo isso, e pra mim tá sendo muito proveitoso intercalar, porque eu tô conseguindo ler mais, e parece que dá uma refrescada, toda vez que eu pego um livro de romance, ou algum mais engraçadinho assim pra ler, entre as fantasias, parece que dá uma respirada, e eu saio dali pronta pra outro livro, então, eu acabo me livrando de ressaca literária por causa disso. Eu também uso o meu Kindle, meu Kindle é o oitava, não, meu Kindle é o décima geração com luz embutida, eu tô lendo O Silêncio das Águas nesse momento, então, já tenho um vídeo aqui no canal também sobre o meu Kindle, tanto a minha opinião sobre a minha edição do Kindle, né, a minha versão, e também sobre a organização que eu uso no Kindle, então, eu não vou dar muito detalhe. A minha capinha é a do Kindle mesmo, é da Amazon, então, também não tem segredo. Por último, mas não menos importante, como que eu mantenho o controle das minhas leituras, então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu uso dois aplicativos, que é o Scooby e o Goodreads. Goodreads eu comecei a usar recentemente, então, eu tô me adaptando ainda, tanto que ele não tem todos os livros que eu lidei de que eu me tornei leitora, vamos dizer assim, Então, o Scooby, ele é mais antigo, eu tenho ele desde 2013, 14, por aí, então, ele já tem todos os livros mais antigos que eu li desde aquela época, então, eu uso muito mais o Scooby, pra ser bem honesta, porque ele tem a possibilidade de dar tantas estrelas e meia, o Goodreads não dá essa possibilidade, porém, o desafio de leituras anuais do Goodreads é muito melhor do que o do Scooby, porque no Scooby você fala assim, ah, esses livros aqui, eu seleciono os livros e falo, eu quero ler esse ano, são as metas pra 2021, e o Goodreads não, ele fala assim, olha, escolhe uma meta de tantos livros que você quer ler, não precisa dizer quais, mas escolhe uma meta, entendeu? Então, pra mim, é mais proveitoso o do Goodreads do que o do Scooby, mas eu uso as duas redes sociais, assim, pra atualizar as minhas leituras, principalmente com as porcentagens de leitura dos livros, então, o tempo todo eu tô lá surtando, e a segunda forma é o meu Reading Journal, eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, mas é basicamente um caderno de leituras em que eu, eu vou dar um exemplo, ó, aqui é a minha prateleira, que conforme eu vou terminando os livros, eu vou anotando eles aqui, é, 60 livros que é a minha meta do ano, então, é, eu também acrescento outras coisas, eu coloquei, por exemplo, lista de filmes e séries que eu assisti, é, daí eu vou mostrar, por exemplo, a minha tibiar de maio, eu faço as resenhas dos livros, são comentários que eu escrevo, na verdade, não é resenha, resenha, mas são coisas que eu preciso anotar, que eu acho interessante mencionar em um vídeo, algo do tipo, é, e aí a gente tem a minha tibiar, que eu divido em duas partes, é, a tibiar e os livros lidos, é, porque às vezes acontece de eu ler algum outro fora da tibiar ou algo do tipo, então, faço assim. E aí eu escrevo sobre os livros, faço os comentários que eu preciso fazer, aqui também foi um spread que eu adicionei recentemente, que são as séries iniciadas e inacabadas que eu tenho aqui, então, tem Instrumentos Mortais que eu não acabei ainda, Cidade de Bronze, Uma Chama Entre as Cinzas, Outlander, Academia de Vampiros, Mistborn, Dance of Thieves, From Blood and Ash, Princesas das Cinzas, então, é muito bom ter controle, porque eu tento pegar um desses por mês, ou dois às vezes, pra dar uma avançada e não ficar com tanta série pendente. Um detalhe, pra livros em inglês, quando eu tô lendo em paperback, que são essas capas mais molinhas, né, eu não tenho problema nenhum em fazer isso aqui, isso pode matar alguns bookstans, mas eu não me importo com esse tipo de coisa, porque a capa não vai quebrar, ela não vai desmontar em nada, então, né, pra mim não é nenhum problema fazer isso. E a segunda coisa também que eu faço, eu não leio com a Jacket nos livros hardcovers, eu leio sem, porque eu tenho muito medo de amassar, porque elas são bem, não vou dizer que são bem frágeis, mas tenho medo de amassar, de dar ruim, então eu só tiro e quando eu termino de ler, eu devolvo ela, sem B.O. nenhum. E outra coisa, eu também não faço muita questão de, tipo assim, ah, ter um chá, ter um café enquanto eu leio, porque eu tenho muito medo de derramar, tanto no meu Kindle, porque ele não é a prova d'água, quanto nos meus livros, então eu evito. Mas às vezes, se eu tô lendo, por exemplo, Sentada na Mesa, ou algo desse estilo, daí sim eu faço um café, alguma coisa assim. Mas, do mais, é isso. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, confere as postagens que eu já comentei aqui, tanto do Instagram, quanto os outros vídeos que eu menciono, as minhas organizações de leitura e tudo mais. E é isso. Um beijo de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!